meu nick é um computador para os mcp, mas vamos lá o servidor da ONG vamos lá jogar eu só me inscreve joguei pelo IP bora jogar muitos minigames Skywars eita isso aqui ta ai que negócio entra nos kits eu não vou nada vamos lá jogar creeper vamos lá jogar tô gravando tô gravando tô gravando vai bora lá jogar essa partida top será? eae? caralho vamos lá pegar os kits vamos chamar a atenção dos jogadores vamos lá vamos lá ha easy consegui matar um 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 eu matei um um eu matei dois um três um um foda pra nós dois social e esse e esse v batida mas é fácil de ganhar Os cara é tudo lixo, velho Vocês estão ligados? Os cara é tudo lixo Nem vem da esposa de mim Mano Eu não quero que vocês deem a esposa de mim Porra, não quero que você deem a esposa de mim Tudo bom, velho Tem nada nessa ajossa Nem sabia que estava fazendo barulho aqui Na realidade Pegue a cue Vamos lá Mano No, 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 no Não, no, não, é não vou seguir mudar alguma coisa mudou nada vamos ver se essa é rai tenho 556 inscritos mudou nada aqui também mas não deu oi 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 desculpe galera do youtube way no oi one Eu vou botar assim no chat. Quase caí. Não, que droga. 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 TNT Tag. 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 TNT Tag.